Olá, comunidade falante de português de Somerville. É com muito prazer que eu, Adriana Fernandes, estou aqui novamente com um novo programa e hoje com convidados ilustres aqui ao meu lado. Eu tenho Rejane Demuzes, Ebinho Cardoso e também a nossa querida Helena Viveiros que trabalha no nosso departamento do 311, onde você vai ser sempre recebido com muito carinho quando ligar pra nós. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses assuntos hoje, mas vamos conversar a princípio com esse casal maravilhoso que está aqui brasileiro, Rejane e Ebinho. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos e especialmente agradecer aqui publicamente porque Rejane e Ebinho, eles nos presentearam com a música, com o jingle do nosso programa Somerville Viva, né? E eu queria colocar um pouquinho assim, eu queria que eles colocassem um pouquinho pra nós como foi a inspiração, né? Quando a gente começou a falar o Somerville Viva nasceu. O Somerville Viva é um programa que busca integrar a comunidade falante do português e também espanhol e logo mais também as pessoas que falam crioulo aos serviços da cidade. Então, por isso eu estou aqui, né? Representando esse vínculo comunitário. Mas a gente achou que esse programa que já tinha uma cor, que já tinha um nome, merecia também uma música, né? Porque a música é muito característico da nossa cultura. Então, eu diria, eu não pensei em outra pessoa, tenho que ser sincera, a não ser nesse casal, porque nós estamos sempre muito integrados e eles nos trouxeram assim como um presente mesmo. A música onde eles falam Somerville Viva, Viva Somerville. Viva no sentido de que bom, que maravilha. Viva no sentido de aproveite, desfrute e participe. Então, em que vocês se inspiraram para criar o jingle, né? A nossa música do programa Somerville Viva? Bom, Somerville, apesar de eu não morar aqui, é uma cidade que me encanta na grande Boston por essa forma diferenciada que Somerville vê o imigrante em geral. Então, uma das inspirações para mim, com certeza, foi isso. Dessa energia boa que a cidade tem, de receber, de querer entender e querer ser entendido pelo imigrante. De não ter uma postura separada, mas ser uma postura assim, venha, você é parte de nós. E isso, para mim, é encantador. Isso, para mim, é musical. É interessante que você falou isso, porque o nosso prefeito Curtatoni, ele sempre fala assim, eu gosto quando os residentes, e gostaria que todos pudessem falar, eu sou o Somerville. Então, quando vocês fizeram a música, vocês juntos partiram de algumas palavras-chave, como tudo isso começou? Como foi a criação, Epinho? Ah, no caso da música, é que assim, a Rê já veio com a ideia da letra meio que pronta, né? Eu só fui mesmo ajustando, como geralmente se faz. Mas a música, a parte instrumental em si, eu quis mostrar um pouco do Brasil mesmo, do que é essa miscelânea de ritmos que a gente tem, né? E eu acho que isso ficou bem claro, assim, você ouve e sente que tem uma sessão rítmica bem brasileira, né? O ritmo é bem brasileiro, é forte, com muitas vozes cantando, né? Então... E você fez todos os arranjos. Sim. Então, eu quero falar que quando eu ouvi a música, eu me emocionei, sinceramente. E eu não fui a única. E mais que isso, a Denise Taylor, que é a nossa diretora, ela não entende português, mas quando ela ouviu, ela falou... Eu não sei explicar porquê, mas eu tô toda arrepiada. Então, eu achei isso muito bacana, né? Eu achei que isso realmente era o que a gente queria provocar nas pessoas e que essa música seja um convite. Eu espero e tenho certeza que logo, logo essa música vai estar na boca de todo mundo que vai estar cantando Summer Viva, Viva Summer Ville. Então, ela fala em diversidade, não é isso? E nesse sentimento que a Rejane já colocou de que a cidade tá aqui pra acolher os imigrantes. Você perguntou de onde eu parti. Acho que eu parti dessa ideia do... Falamos sua língua, que tem no slogan. Porque, pra mim, falar sua língua é muito mais do que falar um idioma. É... Fala de você. É muito mais amplo que isso. Foi a partir dessa ideia que tudo surgiu. Falamos a sua língua. Estamos junto contigo. A partir dessa ideia, estamos junto contigo. Summer Ville não quer te receber. Summer Ville é você também. Isso é bem importante, Rejane. Porque, na verdade, agora, felizmente, depois do programa, a gente tá contando com a participação dos imigrantes de uma forma mais efetiva. Porque nós, assim, lamentávamos que já havia essa abertura. Na verdade, sempre houve. Mas a gente não contava, eu acho que por receio. Às vezes, as pessoas falavam, né? Não sabiam que falávamos a sua língua. Então, no caso, elas tinham um certo receio de participar. E hoje, com a divulgação do programa, né? E certamente com essa música que, de repente, já tá fazendo parte do cotidiano dos nossos residentes. É feito esse convite. Venha, participe. Nós temos reuniões de toda a ordem, né? Não só nas escolas, mas no departamento de arquitetura e urbanismo. No departamento, agora, de casas, né? De moradias, que nós já temos com várias reuniões agora marcadas para o mês de fevereiro e março. E a gente tá convidando mesmo. Venham, porque existem pessoas aqui que estão aqui pra ouvir você, pra traduzir, pra interpretar. E, como você falou, pra ouvir, pra que você seja e sinta que você é Summerville também. Então, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com o produto. Assim, não esperava nada diferente quando eu convidei vocês a participar. E agradeço. Acho que vocês já receberam elogios de muitas pessoas. Mas, aqui, eu queria falar que vocês falam também a nossa língua. E vamos aproveitar esse momento pra falar um pouquinho de vocês, né? Vocês e a música. Eu acho que vocês, eu diria, que são a música e a inspiração. Não necessariamente nessa ordem, mas vocês estão sempre... O que vocês têm feito aqui nos Estados Unidos, nessa área musical? Bom, a gente veio pra cá por causa da música, né? Há quatro anos atrás, eu tava tocando em São Luís do Maranhão, no maior festival de contrabaixo do Brasil. E um professor da Berklee, que era convidado do festival, me viu tocando. E me fez um convite pra vir aqui dar aula. Eu vim durante dois anos. E, na terceira vez que a gente veio, a gente decidiu vir todo mundo junto, de vez. A família toda. Então, vocês têm filhos. Temos dois filhos, né? E, desde lá, a gente tem procurado crescer. Procurado conhecer novos músicos, né? Pessoas que trabalham nessa área, enfim. Tem sido uma experiência fantástica, assim. A coisa de sair daquele gueto, né? Que era o nosso gueto. E vir pra um universo que é muito amplo, né? De pessoas do mundo inteiro, enfim. Eu tenho tido a chance de tocar com africanos, com russos, com alemães, com gente do mundo todo. Isso é muito rico, né? Uma coisa que, no Brasil, talvez eu não conseguisse. Embora no Brasil você também desenvolveu uma carreira firme, não é? Conhecido, o seu instrumento é o baixo? É, eu tenho cinco discos, quatro editados, tenho dois DVDs-aula falando sobre essa pesquisa, porque eu toco o baixo um pouco diferente, né? Ah, então você tem uma forma original de tocar baixo e está desenvolvendo essa técnica. Divulgando? Divulgando e... Desde quando eu cheguei, eu tenho me dedicado também a tocar o instrumento da forma convencional, porque era uma busca minha também, né? Porque no Brasil foram muitos anos tocando apenas esse instrumento, gravando todo o meu trabalho em cima desse instrumento. Agora eu estou tendo a chance também de tocar da forma convencional e está sendo muito bom. É que esse instrumento, quando você diz acima desse instrumento, é que esse instrumento é um contrabaixo diferenciado. É, ele é um baixo piccolo. Quando a gente chegou aqui e quando falou, ah, ele vai tocar contrabaixo, geralmente as pessoas acham que é o pum, pum, aí eu toco um pouco diferente, eu faço harmonia. Então toca um pouquinho pra gente. O que você quer trazer do Brasil pra esse programa hoje aí no seu contrabaixo? Eu vou tocar rapidinho, um minutinho, só um refrão de uma música que eu gosto muito. Que é a sua música? Na verdade é a música do Wilson Bebel e do Juninho de Souza, mas que está no meu terceiro disco, o disco com quarteto, que eu gravei pelo Projeto Pixinguinha, que é a mais importante premiação da música brasileira, né? E eu fui um dos contemplados em 2009, né? E gravei esse disco chamado Cerrado, e é a sexta faixa do disco. Vou tocar só um pedacinho, só o refrão. Vem que o amor nos guia, só o de cada dia, já clareou, primavera das minhas lembranças, choveu na minha infância e o amor brotou. Luz de todo sentimento, entra e sai com o tempo, são coisas do amor. Me leva feito uma ventania, pros sete céus da vida, onde mal amou. Que lindo! Eu acho que você merece palmas, né? Obrigado! Estamos com audiência hoje aqui, então... Que bom! Que bom, Ebinho! Então, assim, mais uma vez eu quero falar do privilégio, né? Que nós sentimos enquanto Summerville, porque somos todos Summerville, né? Vem contar com esse trabalho de vocês, assim, com tanto carinho, né? O ritmo é bem parecido com o que a gente usou, é um samba que mistura um pouco a influência da música americana, a gente chama de samba funk, mas também tem células de afoxé, de sambaião, enfim, é uma miscelânea de ritmos que... Que fala de nós, né? Exatamente! De repente, não só brasileiros, mas todos os falantes da língua portuguesa, né? A gente se encontra, não é? É interessante, porque no ano passado, eu fui tocar na ONU justamente com, se eu não me engano, 11 países tinham representantes artistas. Um evento que é homenageando os países falantes de língua portuguesa. E é impressionante como a música se parece, né? A língua, ela traz uma união, né? No sentido musical. Uma identidade, né? Uma identidade, é. Enfim, eu acho que essa música reflete bem isso. E veja bem, você encontrou alguém com nome musical, Rejane Demuzes. Não é, não poderia ser mais apropriado, quase música. E não é nome artístico, é meu nome mesmo. Nome mesmo, e eu estou certa que é a sua inspiração. Então, Rejane, fala um pouquinho pra nós do seu trabalho aqui, o que você tem feito. Ok, bom, eu sou música educadora e eu falo sempre que algumas pessoas passam pelo processo de trabalhar com crianças pra depois fazer alguma coisa que talvez julguem melhor ou mais chique, eu sei lá como eu poderia chamar, mas eu desde que comecei a estudar música, trabalhar com música, eu sempre tinha certeza que eu queria ensinar pra crianças. Esse é o amor que eu tenho, de me especializar em ensinar pra crianças. No Brasil, já desde 2000, eu fazia isso, eu trabalhava desde com música educadora, fazendo um trabalho que a gente chama de musicalização, que é estimular os primeiros estímulos musicais à criança. Geralmente, quando ela ainda não lê ou quando ela está começando a ler, ela ter o primeiro contato com música, desde as informações musicais, os parâmetros sonoros, o grave, o agudo, identificar o som, como também conhecer os instrumentos, conhecer as possibilidades, ou seja, em vez de ela aprender música já nivelando, fechando o funil, abrir o funil dela pra ela ver as possibilidades que ela tem de falar mais essa língua que é a música. No Brasil, eu tinha um coral, que era um coral totalmente gratuito, que a gente divulgava a música brasileira, chamava Praticutucá, e aqui eu sou professora de iniciação musical na All Arts Institutes, que é em Maldem, e é isso, estou fazendo, e quero cada vez fazer melhor isso que eu amo, de ensinar música pra criança. E você acha que o trabalho, assim, como educadora musical, incentiva também que essas crianças mantenham essa relação com as suas raízes, com o português como uma língua de herança, não é? Com certeza, com certeza. É engraçado que algumas mães de alunos até me pedem isso, falam, ah, você poderia priorizar trabalhar música brasileira, ou música portuguesa, algumas mães, música em espanhol, com os meus filhos, já vem de cara, às vezes até de forma instintiva, sabendo que a música liga com a cultura, sabe? E realmente é isso, música é uma das vertentes da nossa herança cultural, e no meu caso, que sou brasileira, a música brasileira é tão rica, mas também a música dos países falando de português é tão rica em geral, a música portuguesa é tão linda, a música africana dos países que falam português e dos que não falam também é tão rica, é tão rica, tudo se junta que eu acho que é uma total conexão. Tanto é que uma coisa que eu quero ainda muito fazer, que eu ainda não faço, mas um sonho meu é ter um grupo de canto coral, mas não com foco em aprender música, com foco em aprender português. Que se aprenda português através da música, crianças aprendendo português e cultura através da música. Muito bacana, muito interessante. Rejane, às vezes os pais perguntam muito pra nós, assim, existe um grupo musical que você sugere, que eu sei que você também faz um trabalho muito bonito com Noel pra crianças, não é, Caymmi? Eu sei que você já desenvolveu trabalhos bem bonitos nessa área, mas existe hoje, atualmente, um grupo musical que você aconselha, que você acha que seja interessante pra que as crianças possam ouvir, especialmente aquelas que estão imersas no universo onde ouvem, né, mais inglês, porque estão na escola. Mas pra que elas não percam esse contato com essas raízes, o que você? Olha, antes de qualquer coisa, eu acho que existem grandes compositores brasileiros que as crianças têm que conhecer e que, às vezes, os pais acham que estão distantes. E que não, que eles podem ser, eles são prazerosos pra criança ouvir o próprio Noel Rosa, Caymmi, Ivan Lins, Milton Nascimento, Gilberto Gil. Agora, o trabalho que eu acho hoje mais rico, mais consistente feito pra criança no Brasil é, sem dúvida, o trabalho de um grupo chamado Palavra Cantada, porque eles exploram a riqueza rítmica brasileira, tem letras não só saudáveis, mas também ricas, que fazem a criança pensar, que não são bobas, porque não tem necessidade de ser simples ou boba. Inclusive, uma regra minha é nunca falar que música pra criança é musiquinha. Não é musiquinha, é música. Tão boa quanto qualquer outro tipo de música, feita com tanto respeito, ou até mais, porque são, é o fruto que vai depois ou fazer a nossa futura música ou consumir a nossa música. Mas, assim, admiro muito o grupo Palavra Cantada e aproveito daí pra dizer que em maio, eu queria encontrar um monte de gente lá, indo assistir o Palavra Cantada em Nova York. Não sou eu que tô levando, então pode até parecer estranho eu estar divulgando, mas, assim, música brasileira bacana. Você que é brasileiro, ou falante de língua portuguesa, que quer dar oportunidade pro seu filho conhecer música cantada em português, bem feita, uma grande oportunidade em maio, se informar mais, vai estar, eu acho que se for possível divulgar no site do Summer Viva, no Facebook do Summer Viva, eu acho que vai ser bacana. Eu vou estar lá com os meus filhos. E é bom você falar isso, porque sempre a gente fala português como uma língua de herança, e eu sempre falo, herança deve ser uma coisa boa, né? Ninguém tá esperando uma herança que não seja boa. Nesse caso, se você tá sugerindo, né, o Palavra Cantada como parte dessa herança que nós temos e precisamos divulgar, eu acho muito bom, porque muitos pais perguntam, mas eu não tô, eu saí do Brasil há muito tempo, eu não sei exatamente o que que seria apropriado, o interessante pros meus filhos. Eu conheço o Palavra Cantada e eu vou reforçar aqui o que a Rejane disse. Realmente é um trabalho muito bem feito, né, onde podem surgir N reflexões, né, com as crianças a partir do trabalho que eles fazem. E os adultos também vão adorar, né? Eu acho também. Eu acho. Então, gente, vocês vão ficar aqui conosco, porque eu vou apresentar pra vocês a Helena Viveiros. A Helena trabalha conosco aqui na Prefeitura de Somerville, e ela trabalha num programa do departamento muito interessante e muito especial pra nós, que é o departamento que nós chamamos de 311. Nós temos até, né, esse é o símbolo deles, inclusive aqui é um imã de geladeira, mas a gente tem uma série de materiais promocionais pra que as pessoas possam lembrar desse número, que eu vou deixar bem claro aqui, não se trata do 911, tá bem? O 911 continua sendo o número pra emergências, mas o 311 é um número, né, criado pra um atendimento, pra serviços e informações da cidade, no caso de Somerville. Helena, fala um pouquinho pra nós, como surgiu essa ideia desse departamento? A Helena, gente, se vocês ligarem pra cá, serão atendidos aqui, nós temos a voz e a face do 311 em português. A ideia de formar o centro das chamadas 311 foi a ideia do Perfeito da Cidade. E a ideia era ter um número que era fácil pra usar, fácil pra lembrar. E toda essa pessoa que queria informação sobre a cidade, se queria pedir serviço, queria saber de alguma reunião, algum evento, queria dar alguma sugerência à cidade, tinha uma maneira de encontrar-se com a cidade. E parte da ideia é fazer uma chamada e poder resolver todas as suas perguntas. O pessoal do centro das chamadas, eles sabem de informação de todos os departamentos. Você pode ligar para falar das regras do trânsito. Ao mesmo tempo, falar sobre as inquietudes do serviço do LIJ. Quero saber se promover algum evento. Durante o verão, temos muitos eventos culturais na cidade. Então, toda a informação. Se a gente não tem essa informação, a gente sabe a pessoa que é pra falar. E desde o primeiro dia, foi muito importante pra gente ter o serviço em várias línguas. Temos pessoas que falam espanhol, o português, o haiti crioulo. E também temos a possibilidade de outras pessoas, que obviamente o espanhol, português e o haiti crioulo, é as línguas mais usadas em Samoval. Mas temos um serviço que podemos ligar pra elas, que tem a oportunidade de falar 200 outras línguas. Então, qualquer pessoa que mora em Samoval, elas precisam ajuda. Se a gente não tem pessoal que fala essa língua, podemos ligar esse serviço e estamos os três na linha. É um pouco mais complicado, porque a pessoa tem que explicar, translada, a gente dá respostas, elas têm que transladar. Mas é importante que toda pessoa receba o serviço. Então, é importante saber que qualquer residente da cidade que queira uma informação ou precisa de um serviço, pode ligar pro 311 e será atendido em sua própria língua, não é? Se for português, espanhol ou crioulo, possivelmente as pessoas estarão lá, como no caso você, eu sei que existe um grupo grande de pessoas nesse centro, mas caso essas pessoas não estejam disponíveis ou não conheçam a língua, existe um serviço em que uma outra pessoa vai intermediar a conversa. Então, não há possibilidade de alguém ligar pro 311 e ficar tentando se comunicar e não ser entendido, não é isso? E se não pode ligar, eles também podem ser em contato por o e-mail ou por a página do Facebook e o Twitter. Isso, é importante isso que você falou, Helena, porque nós estamos procurando diversificar a forma com que o residente pode se comunicar conosco. Então, como a Rejane citou, nós temos a página do Facebook chamada Cidade de Summerville, é importante se você lida com isso ou seus filhos, amigos, se você der uma, a gente chama curtir a página, se você curtir a página Cidade de Summerville, então todas as informações já vão ser encaminhadas pra sua própria página. Mas caso você não tenha ou naquele momento você não possa acessar, podem contar com o departamento do 311 ou através do e-mail, ou ainda, a gente tem um website que está sendo também todo traduzido agora pra o português, nós vamos ter agora uma coluna no jornal Brazilian Times. Então, assim, a Prefeitura está abrindo várias portas e possibilidades pra que o residente possa contar com maneiras diversificadas de receber a informação. Nós também temos algo bem interessante, que é o chamado alertas da cidade. Se você tiver interesse de receber qualquer alerta em casos de emergência, sejam problemas com a neve, às vezes com a água, trânsito, você pode receber através de uma mensagem de texto, o e-mail ou por telefone. Então, veja bem, existem, assim, uma série de possibilidades pra você não ficar desinformado ou à parte. A ideia é que você faça parte, né? E, Helena, eu tenho uma pergunta pra você. Às vezes, algumas pessoas falam que não conseguem usar o 311 diretamente, os três números, porque elas não estão numa localidade que permita. Existe um número alternativo, não é? Sim. Que elas podem ligar. Você pode ligar o 617-666-3311. E é a mesma, chega a mesma pessoal. É nada mais, outra maneira. Se você está fora da cidade do Samoval, ou se tem algum problema que não pode... Porque a cidade do Cambridge agora tem o 311 também. Então, às vezes, quando você liga o 311, se está cerca da cidade do Cambridge, a companhia não está segura qual dos dois centros você quer ligar, ela pode conectar o centro equivocado. Entendi. Então, você sempre pode ligar os 10 números. Então, é importante saber que, se você não conseguir, através do 311, esse outro número que está no vídeo, você pode ligar e ele vai para o mesmo departamento. Exatamente. Não é isso? Helena, eu tenho uma curiosidade. Algumas pessoas até me perguntaram, quais são as perguntas, assim, mais frequentes dos falantes da língua portuguesa, quando eles ligam para o 311? Bom, eu acho que as pessoas que falam português têm as mesmas perguntas que o resto do mundo. Mas a chamada que eu recebi o máximo tem a ver com estacionar o carro, o reglamento. Sim. A permissão, não é? A permissão. Também perguntam sobre a escola. Se é a escola, como matricular o filho na escola, porque o filho não está de saúde e não pode ir para a escola. Sim. O lixo também é uma preocupação. Muita gente pergunta, qual é a maneira adequada de se ser do lixo? Se tem algum problema, o lixo não foi coletado, se é o dia friado, vai ser buscado o lixo no mesmo dia. Também, as pessoas falam português, são muito românticas, muitas vezes a gente está perguntando como pedir a licença para poder casar. Ah, interessante. E, personalmente, é ajudado muita pessoa a encher o papel para pedir a licença para elas poderem casar. Está vendo, gente? Então, se você pensa em casar em Somerville, a Helena pode lhe ajudar. E não só nisso, né? A gente sabe que são questões diversas, inclusive, às vezes, também eu recebo e-mails de pessoas que estão com algum problema na rua, eu falo, tira uma foto e a gente envia para o 311 e eles têm sido atendidos. E também nós estamos abertos para receber sugestões. Às vezes, você quer ligar para fazer um comentário ou que tal se a gente pudesse fazer dessa maneira. Eu sei que muitas vezes as pessoas que ligam estão justificadamente aborrecidas com algum problema e a gente procura resolver o mais rápido possível. Na época da remoção da neve, às vezes ligam, esse local aqui ainda está... A gente ainda tem neve, então, imediatamente, a gente procura mandar um grupo para limpar. Mas também é um espaço para que as pessoas possam dar sugestões, fazer comentários. Então, o 311 é mesmo assim uma janela aberta e mais uma ponte entre os residentes e a prefeitura. Sim, e a prefeitura está sempre a escutar o que tem, a opinião da gente. A cidade ha cambiado o processo basado em informação da gente. Por efeito, a cidade agora, você pode comprar o permissão para estacionar por a página do web. Ah, pela internet, não é? Sim, pela internet. Isso foi um processo novo. Isso foi por comentário da gente. A gente anteriormente tinha que ir à oficina ou poder pedir por correio. Mas a gente estava sempre a pedir. E a cidade tem que estar na edad moderna para poder fazer isso no internet. E foram atendidos. Poder pagar por cartas de crédito, que até o ano passado a gente era nada mais dinheiro ou cheque. E agora a cidade. Estamos urgendo o que a gente quer. E se você tem o poder para cambiar. Isso é importante que a Helena falou. Eu acho que nós temos o poder, nós temos voz. É bem importante saber que em Somerville nós temos voz. Muitas vezes nós não utilizamos a nossa própria voz. Mas saber que o departamento, além de estar atendendo as pessoas dia após dia, também está levando essas questões para que elas sejam resolvidas de uma outra maneira. Então, eu quero agradecer muito a Rejane Demuzes, Binho Cardoso, Helena Viveiros e a você que está nos ouvindo. Eu queria agradecer e dizer que nós estaremos sempre em contato através também desse canal de TV e informando as novidades sobre o Somerville Viva. Mas especialmente convidando você para que venha fazer parte e que você possa dizer, assim, orgulhoso, eu sou Somerville. Viva Somerville! Então, eu queria deixar aqui com vocês esse convite para que liguem, para que venham, para que mandem e-mail, mensagem de texto, para que se comuniquem. A mensagem é vocês são bem-vindos, vocês são parte. Eu acho que é importante, nós como comunidade, especialmente comunidade falante de uma língua, como disse o Hebinho, temos uma identidade, não é que é a língua, como disse Caetano Veloso, acho que Fernando Pessoa, Minha Pátria é Minha Língua, não é? Caetano cantou o que Fernando Pessoa falou e vamos nos valer disso e saber que as portas aqui estão abertas e viva Somerville! Viva Somerville! Nós falamos sua língua, você é parte dessa história... Somerville! Somerville!